Olá pessoal, tudo bem? Leonardo aqui. A gente vem falando no grupo, debatendo um pouco sobre o uso do FSR em qualquer jogo. Eu queria bater um papo só um pouco antes, para passar a historial como a gente pode utilizar, mas falando um pouco do que é o FSR. O FSR nada mais é que um sistema de upscaling, desenvolvido pela AMD, e com a questão do lançamento deles, a NVIDIA também não perdeu tempo e lançou a NVIDIA NIS. Os dois são o Open Source. Depois de um tempo eles passaram a ser Open Source, a gente encontra todo o código-fonte do GitHub, a fim de melhorar, e enfim, eles sempre estão passando para melhorias. Ele nasceu com a ideia para competir com o DLSS, porém ele não chegava nem perto com a versão .0, que é essa que a gente vai utilizar, porque existe uma perda na qualidade gráfica, não, detrimento da qualidade gráfica, a fim de ganhar desempenho. Porém, é só fazer um parâmetro aqui, foi lançado o FSR 2.0, a vantagem dele é que pode ser usado em qualquer placa, você não precisa da RTX, e os modders estão trazendo o FSR 2.0 para os jogos que já tem o DLSS, na verdade, substituindo o DLSS pelo FSR 2.0. Ainda é experimental, existem alguns problemas, porém ele é muito melhor do que o FSR 1.0. Mas qual é o ponto? O FSR 1.0 te traz um desempenho bem maior, em detrimento da qualidade. O FSR 2.0 já é bem mais próximo da qualidade nativa, assim como o DLSS, porém o ganho não é tão expressivo em desempenho. Então, o ponto que eu coloco é, se o jogo já tem o FSR, no caso aqui, tem essa notícia do Adrenaline aqui, que recomendo fortemente esses artigos deles aqui, deixa eu ver por que não está abrindo, acho que demorou mesmo na primeira vez que eu abrir. aqui, vários games que já tem, Deathloop, Far Cry 6, Battlefield 4, Iron Zero Dawn, Resident Evil Village, entre outros aí, e outros que já receberam também desde dezembro até hoje, que nós estamos no dia 31 de junho. Então assim, se o jogo já tem nativamente, eu falo, vai lá e ativa e testa, em alta qualidade, em qualidade. Eu tenho uma imagem aqui, para a gente ter um parâmetro quando eu falo da perda da qualidade. Então assim, no 4K e no 4HD, a perda não é tão grande, porque você está renderizando uma resolução próxima, como acontece aqui. Então, por exemplo, se eu estou em um painel Full HD, que é o que a maioria das pessoas tem, e eu for renderizar em ultra qualidade, eu vou estar renderizando, na verdade, em 831p. Não é tão longe do Full HD, mas já é um detrimento de qualidade. Se eu colocar no modo qualidade, eu vou estar renderizando em HD, 720p, no balanceado a 635p, e no performance a 540p. Isso de forma nativa, quando o jogo, a aplicação, exibe para você que você pode ativar o FSR nas configurações gráficas. O que eu vou mostrar aqui hoje, são ferramentas que a gente pode utilizar, o FSR ou o NVIDIA Lease, que é o paralelo dele, de forma, em qualquer game ou aplicação, que suporte modo janela. Eu já vou explicar como é um tutorial, que é bem simples. São duas ferramentas, o MagPy é gratuito, você encontra ele para baixar no GitRub, e atende 99.99 para os usuários, ele tem a FSR, e tem o Loss Less Scaling. E é um aprimoramento ali do MagPy, ele tem outros recursos, como taxa de quadros variáveis, o VRR, travar o cursor dentro da janela, para não escapar enquanto você estiver utilizando, permitir Screen Taring para melhorar, acaba tendo o Taring, mas acaba melhorando a latência. E ele também já tem o NVIDIA Lease aqui, o MagPy não tem, se não me engano dá para colocar, mas nativamente ele não tem. Eles são bem próximos, porque eu sugiro essa ferramenta que é paga, custa R$10, você incentiva o programador, que sempre está fazendo atualizações. O FSR e o NVIDIA Lease são próximos em questão da apresentação, da qualidade gráfica, porém eu percebi, como eu tenho uma GTX, que o NVIDIA Lease às vezes tem um resultado um pouco melhor para mim, tá? Mas isso é só um parecer aqui meu, vai ser legal vocês testarem, tá? E aí vamos para o tutorial, o que acontece aqui, tá? Deixa eu minimizar esse Afterburner. Então, eles têm um atalho aqui, uma hotkey, né? No caso do MagPy, é Alt F11, e também tem uma vantagem do Lossless, para quem gosta, ele tem em português, BR, já está traduzido. E aqui no atalho meu, Ctrl Alt S, que é para escalar, aumentar essa janela. Então, vamos fazer um teste aqui bem rápido. Eu quero só passar a tutorial, eu quero que ele seja curto, não quero me estender muito. Eu abri o Stray, né? E vou colocar ele em modo tela cheia, né? O Full HD, que é a resolução nativa do meu monitor, na qualidade alta, tá? Ele está rodando aqui a 78 quadros, né? Na resolução nativa. E jogava, né? Na GTX 1650, é bem tranquilo, tá? Não tem um contraponto aqui, para poder jogar aí, né? Eu vou aqui embaixo, é aqui que eu quero mostrar para vocês. A 65, tem algumas quedas, mas bem jogável aqui. Mas eu posso travar a 60, e estaria bem tranquilo, bem fluído, né? Na grade aqui, ó. Esse jogo tem essa opção, você consegue dar um zoom, né? E observar aqui o mapa. Você consegue ver essas grades daqui, né? E elas estão bem construídas, mesmo. Eu olhando nesse tom aqui, né? Nessa posição. E agora, eu vou passar o tutorial para vocês, como que a gente usa FSR, em qualquer jogo, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar em modo janela. Colocar em uma resolução mais baixa do que a sua, né? E que tenha as mesmas proporções. A 900p, 1600x900p, ele também é 16x9, que é a aspecto da minha tela, né? Eu vou ativar aqui, tá vendo que ele já está em modo janela, né? Já foi para 90 e poucos quadros, né? Eu vou apertar aquele atalho do Magpie, para vocês verem, tá? Alt F11. Ele ficou em tela cheia, né? Não sei se vocês conseguem notar, notarem no vídeo, uma... Sei lá, um sombriado na letra, por quê? Porque eu estou fazendo um scaling mesmo, então eu acabo perdendo a resolução. Esse é o contraponto de usar em jogos que não tem FSR nativo. Na verdade, você vai estar escalando tudo. O menu, e não só a renderização do jogo. Porém, Eu já estou com... 80 quadros, né? Só que se vocês observarem nas grades, lá em cima, Ele parece que tem uma desconstrução. Olha lá. Vocês conseguem observar lá em cima, no primeiro ventilador. Ela parece que ela some. Se eu der o zoom, Não tem problema. Ela vai aparecer perfeita, porque eu estou carregando a textura próxima. Mas como ela está longe, Quando eu tiro o zoom, ela se desconstrói. Por que acontece isso? O FSR, ele tenta criar essa imagem. Escalando ela. E como eu tenho menos pixels na tela, eu acabo perdendo um pouco a qualidade. Ele não consegue fazer essa escala. Mesmo assim, eu estou executando 900p. Escalando para Fogadê. E vocês é que vão dar um parecer se... Está muito longe do Fogadê nativo que eu tinha colocado anteriormente. Ou não. Mas eu ganhei. Uns bons quadros aí. Vamos fazer novamente para vocês aprenderem. Eu vou em gráficos. Vou colocar o modo janela. Eu vou tirar da escala. Então eu vou apertar Ctrl-Ots de novo. Eu tirei da escala. E agora eu vou ser um pouco mais agressivo. Vou descer para Fogadê. Desculpa. Para HD. 1280x720. Vou salvar. Vocês podem perceber que a janela diminuiu de tamanho. Em relação ao monitor. E vou dar um... Ctrl-Ots agora. Usando o Lousless Scanner. Eu acho que dá para perceber um pouco da perda no menu. E olha. Aquilo que eu falei do ventilador. Vocês conseguem observar. Que a desconstrução ali da grade. Se eu der um zoom. Mesma coisa. Ele vai carregar sem problema algum. Porque eu estou carregando a textura pré-fix. Porém quando eu estou longe. Ele precisa reconstruir esse pixel. Ele não consegue. Como eu baixei mais a resolução ainda. Eu tenho menos pixels. Para tentar reconstruir essa imagem. Porém para quem quer desempenho. Então a gente saiu da casa de 70. 60 e pouco. Para 120. 130 quadros. Um ganho gigantesco. Eu vou tentar ir mais além. Eu não sei se eu consigo. Eu tenho uma resolução menor aqui. Vamos ver. Vou tirar um pouco. Não vou ter nada. Eu acho que essa resolução aqui. Já passa um pouco. Eu vou tentar em 366x768. Um pouco mais que HD. Só resoluções de notebook normalmente. O ventilador não está. Vamos aumentar de novo. Ctrl Alt S. Para escalar. É. Continua essa desconstrução. Porém. Aqui para mim. Aparentemente eu caí um pouco as pés. Porque eu subi um pouco a resolução. Mas o ganho em relação ao FHD é muito grande. Eu acho que é bem jogável. Eu acho que quem vai ter que dar o parecer são vocês que estão assistindo o vídeo. Eu vou tirar de novo da escala. Lembrando que eu usei o atalho que ele coloca aqui. Ctrl Alt S. Eu posso definir outro. Ou simplesmente aplicar redimensionamento. Clico na tela. Ele vai ampliar. Quer ver? Em 5 segundos. Ele ampliou. E a mesma coisa funciona com o Magpie. Funciona o Magpie. Escalar depois de 5 segundos. Clico na janela do jogo. E ele vai escalar. Eu vou fazer um teste. Só por desencargo. Agora eu vou trocar para NVIDIA NIS. E eu vou escalar novamente. É bem próximo. A questão da construção da qualidade. O desempenho também é bem próximo. Acho que eu não perdi ou ganhei nada. E a vantagem que tem o Loose Less é a questão da nitidez. No NVIDIA NIS. Eu sugiro deixar em 2. Que é o contrário. Ele é 20% de nitidez. Ele é bem agressivo. E a FCR. Eu recomendo colocar no 8. Vou fazer de novo o teste. Vamos ver se vai melhorar um pouco. Se o menu ficou um pouco melhor. Eu acredito que fica. Mas para mim já está um pouco mais nítido. O menu. E aparentemente a grade está um pouco melhor. Com a nitidez um pouco maior ali. Não sei se é o ângulo também. Acho que é o ângulo. Tem um pouco aqui o ângulo piorou. Mas o que eu queria de vocês é. Bom. Passar. Que é bem simples a utilização dele. Vou deixar o link para download da ferramenta gratuita. E da Steam. Que é paga lá. Se vocês quiserem comprar. Mas. Eu acho que. Assim. Eu queria passar para vocês. O que vocês analisassem o vídeo. E ver se. Deferência de qualidade. Se é legal. Se é bem aceitável ou não. Em relação. Ao Full HD. Eu vou. Colocar em Full HD novamente. Em ativo. E depois vocês comparam aí. É. Ok. A grade fica inteira. Independente do ângulo. Mas. Fora isso. Eu não sei se. A perda é tão grande assim. A ponto de você não querer utilizar. Para ganhar desempenho. Aqui no caso. Como eu falei. Ela já. Ela já roda bem. Né? Esse caso exclusivo. Esse jogo exclusivo aqui. Porém. Pode ter aquele caso. Que você está com 40 quadras. Você quer chegar nos 60. Né? Então. Eu acho que. Que é válido a utilização. Bom. É isso. Eu agradeço. Espero que não tenha sido muito longo. Espero o feedback de vocês. Um abraço. Eu acho que não é muito legal. Eu acho que não é isso. Eu acho que não.